Isso aí galera, esquentou e nada melhor do que fazer o que? Uma receita para dar aquela refrescada maravilhosa. Vamos aprender a fazer um sorvete agora? Vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Naga na Tela mandando mais um vídeo aqui para o canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de vlogs. Hoje eu vou fazer uma receitinha, como está meio calor, está começando a esquentar o clima. Vamos fazer um sorvetinho para dar aquela refrescada, beleza? Então, só é rapidinho. Primeiro eu vou fazer um leite condensado fake. Eu vou ensinar para vocês também como fazê-lo. E depois eu vou pegar os ingredientes e fazer o sorvete que fica maravilhoso. Sorvetinho diet, sorvetinho de whey protein. Você está de dieta? Eu estou. Comecei esses dias aí. Vamos ver se dá um resultado melhor no meu corpo. Comecei uma dieta, então não posso ingerir açúcar, não posso ingerir qualquer tipo de refrigerante. Por conta mesmo, fazendo sem acompanhamento de nutricionista, nada. Só com a ajuda do meu personal. Então, eu procurei na internet e resolvi ajudar vocês também a fazer isso. A trazer uma receita diet. Vou fazer um sorvete de whey protein. E para fazer o sorvete, a gente usa o leite condensado. É um leite condensado fake. A gente vai usar leite em pó, xilitol e excesso de bolinha para fazer esse leite condensado fake. Que não vai estragar a dieta. Você pode comer tranquilo. Vai ficar delicioso. Vou ensinar vocês a fazer agora o leite condensado. Depois a gente parte para a receita do sorvete. Para começar aqui, a gente vai iniciar colocando... Ah, lembrando. Vocês podem fazer ou no liquidificador ou no mixer. Eu vou utilizar o mixer aqui, porque já está mais fácil, mais prático. Mais... menos sujeira para fazer. Então, eu vou começar aqui. Os ingredientes são duas xícaras de leite em pó, uma xícara de xilitol e uma colherzinha de essência de baunilha. Então, aqui eu vou começar colocando nas nossas duas xícaras de leite em pó para bater no mixer. Lembrando que eu vou utilizar o mixer e eu estou fazendo sujeira, só para variar um pouco. Em vez de usar um potinho menor, eu vou usar realmente xícara, né? Acontece. Aí você vai utilizando água para dar o ponto. Só vou dar uma limpada aqui. Você vai utilizando água. Eita! Aqui eu vou falando para vocês a quantidade que eu vou utilizar, mas... Aqui eu coloquei 300ml, mas eu acho que... não sei, vamos ver. Aqui eu acho que no liquidificador ia sujar menos, mas vamos tentar com isso aqui. Depois que você deu o ponto aqui, você coloca a xícara de xilitol. Bate mais um pouco. Lembrando, galera, essa receita aqui de leite condensado, eu abri um outro canal que eu coloco os meus treinos e algumas receitinhas. E esse leite condensado está lá. É uma receitinha rápida. Três ingredientes, leite em pó, xilitol e essência de baunilha, galera. Não tem segredo, é rapidinho, olha aqui. Olha que delícia. É rapidinho de fazer, não tem segredo nenhum, é rapidinho mesmo. Lembrando, para você acessar o meu outro canal é Naga Fitness. Isso aí, Naga Fitness. Entra lá, se inscreve nesse canal e no outro também. Dá aquela força lá. Aquela lá eu só vou postar exercício e receita fitness. E isso aqui a gente vai incrementando. Vou experimentar um pouquinho, para ver se está bom de doce. Vou pegar a colherzinha aqui. Galera, na casa da avó de vocês também é colherzinha meio torta. Aqui na casa da minha avó. Nossa! Que sensacional! Galera, não precisa ser uma xícara inteira de xilitol, não. Eu acho que essa aqui, coloquei acho que meia xícara, ou um pouquinho a mais de meia xícara. Deu ponto bom, viu? Nossa baunilha, cadê a nossa baunilha? Achei! Nossa essência de baunilha. Esqueci de abrir. Galera, se eu fizer essa receita aí, faz aí e me marca. Uma colherinha só. Só para dar um tchanzinha a mais nessa receita. Maravilhosa! Galera, fica bom, viu? É sensacional! Nosso leite condensado fake está pronto. Vou te falar. Fica uma delícia. Bom mesmo. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição. Você pode dar uma olhada. No meu outro canal lá, eu vou colocar... É um videozinho de um minuto, galera. Videozinho de um minuto, você assiste lá. Deixe seu comentário lá também. Um minutinho, eu te ensino, coloco os ingredientes, te ensino como fazer rapidinho. É sensacional! Agora nós vamos passar para os ingredientes do sorvete. Para o sorvete, eu vou utilizar aqui uma batedeira. Para dar um volume legal, uma crescida boa no creme de leite, precisa ser utilizado em uma batedeira. Porque no liquidificador ele não vai crescer muito. E também não pode bater muito, porque senão vai virar outra coisa. Você tem que deixar num ponto cremoso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então os ingredientes são duas caixinhas e meia de creme de leite. Eu vou utilizar três aqui. Mostrei três, porque não dá para mostrar a meia. Mas são duas caixinhas e meia de creme de leite. O nosso leite, a nossa quantidade de leite condensado fake também. E aqui, galera. O segredo do sorvete fitness. O nosso whey protein. Eu vou utilizar aqui o sabor picolé de coco da Growth. Então vamos lá. Vamos colocar aqui as caixinhas de creme de leite. Tive que ir lá rapidinho, buscar a tesoura para cortar a caixinha de creme de leite. O creme de leite tem que estar gelado, galera. Para dar um ponto bem legal. Então são duas. Duas caixinhas e meia. Deixa eu ver se chegou. Ah, eu acho que... Então é isso, galera. Uma média de três a quatro minutos batendo em velocidade média. Chegamos aqui... Ao ponto. Ó, pra vocês verem. Tá vendo? Aí agora que batemos o nosso creme de leite, é só misturar a quantidade de... De leite condensado. Que a gente acabou de fazer também. Que a gente acabou de fazer. A gente vai misturar aqui essa receita maravilhosa. Agora o nosso whey. Vou colocar uns seis scoops aqui. Lembrando que o... Lembrando que o meu whey é sabor coco. Então eu vou pôr um pouquinho de coco ralado também. Pra dar um... Tchan a mais. E bater mais um pouquinho. Bom, agora eu vou colocar o nosso... Despejar o nosso sorvete numa travessa. E depois levar ao congelador. Aqui está nosso delicioso. E vai pra geladeira. Creio que vai ficar pronto em umas seis, oito horas. Só um minutinho. Já trago ele aqui. Prontinho. E provando pra vocês. Voltei, galera. Agora... Vamos ao que interessa. Ver se ficou realmente bom. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês viram eu tirando a geladeira aí. Vamos ver como é que ficou a consistência dele. Vou mostrar pra vocês aqui. Ficou firme igual... Igual sorvete mesmo. Ficou firme até demais. Só um minutinho, gente. Eu vou tirar aqui do pote. E já mostro pra vocês. Então aqui... Ainda não tem aquela colherzinha de sorvete. Então vai ficar muito bonito. Daqui o potinho. Cimentar. Cimentar. Hum... Galera, fica muito bom. Muito bom mesmo. Eu recomendo fazer. Nesses dias de calor, melhor coisa. Não tem, ó. Você não sai da dieta. Tranquilo. Se refresca. Delicioso. Valeu. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra nós aí. Compartilha com seus amigos essa receita aqui. Que é muito boa. Muito boa mesmo. Eu recomendo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí